Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje 7 edições lançadas com exclusividade pela FanDVD Nós vamos conhecer todos os detalhes de Os Espíritos, The Post, A Guerra Secreta, Mamma Mia 2, Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, Jurassic World, Reino Ameaçado, Gladiador e Psicose, dessa vez sem cortes, Psicose sem censura Então vamos lá, vamos conhecer os detalhes de 7 edições no vídeo mais longo a partir de agora Começando o vídeo de hoje então com Os Espíritos, edição que a gente já tinha mostrado aqui numa outra versão, a versão em VHS Essa a gente fez um vídeo com coisas que parecem VHS mas não são e agora nós vamos ver a outra edição Essa aqui é especial demais na minha coleção porque chegou na numeração 002 de 400 né A gente tem a tiragem dessas luvas agora numeradas, dessas de Os Espíritos Essa aqui, só relembrando aí a tiragem dela também aqui dentro dos 400 é a 5 e essa aqui é a 002 Quase que eu peguei a primeira e nós vamos conhecer então qual é, né, essa aí, qual é que é a diferença dessa edição Aqui por dentro, vamos conhecer aqui porque de resto né, o que a gente tem aqui Já vamos mostrar aqui, olha só, o making of fazendo os storyboards e trailer de cinema Esses são os bônus de Os Espíritos muito desejado aí e pelo que a gente soube O grande sucesso de vendas desse ano da FãDVD Muito obrigado FãDVD, Fábio por ter enviado as edições para mostrar aqui no nosso canal, divulgar né Sempre divulgando aí as edições lançadas no Brasil que nos enviam E que agora chegam então nesse vídeo especial para a FãDVD aqui Com todos esses envios que a gente já tinha mostrado lá na live de sexta-feira Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo de hoje e se inscrevam no canal, né Se inscrevam no canal aí se não é inscrito ainda Tá aqui então, lá embaixo, aqui, em cima E a lombada aí, olha só E aqui, agora sem o shrink, né E vamos ver aqui então O resto eu acho que é tudo igual, né A luva, né, que é a diferença de um para o outro E tá aí a edição com a mesma capa da anterior, né Vamos mostrar aqui Por dentro também, abrindo tudo, conhecendo junto com vocês A edição, como sempre, a gente faz aqui Mostrando aí, olha só O disco, né Muito bonito, muito bonito mesmo esse disco E a capa que eu já tinha mostrado aí, né No vídeo anterior Olha só, muito bonito Eu vou deixar nesse aqui então Essa capa E agora, você pode escolher ela na FanDVD Se quer com luva, sem luva Com a luva branca, luva VHS Né, e com os cards, olha só Então aqui, esses cards aqui Estou mostrando pra vocês aí Olha só Exclusivos, né Da FanDVD Inclusive, conforme eu tinha mostrado O logotipo da FanDVD atrás Vou colocar de volta aqui Como eu tinha feito no outro também Colocando o card aqui dentro E... Essa aqui não vou me deter muito Porque a gente já tinha visto, né Então vou deixar isso aqui assim, ó Vocês verem aqui Vamos colocar essa aqui também Olha só Olha que bonito isso, gente Tudo aqui Né, todos os detalhes aí As luvas Essa aqui tem um vernizinho ali no título Essa aqui, o vernizinho é um dos mais incríveis aí Dos últimos tempos, né Inclusive aqui na parte de trás E os dois As duas capas Conseguimos ver no mesmo quadro agora aí Tudo Aí dá pra cruzar Dá pra fazer, né Embaralhar E ter na coleção A sua preferida aí Porque a capa é reversível E dá pra jogar com isso Que eu acho muito legal E a gente Pode escolher E ter opção de escolha Que é exatamente o que o FanDVD tem dito, né Quando lança essas edições variadas É ter opção de escolha A segunda de hoje é É The Post A Guerra Secreta Um filme de Steven Spielberg Olha aí The Post em inglês Com essa luva Com essa arte, né De um pôster muito bonito Com o Meryl Streep E Tom Hanks Não assisti esse filme Não sei detalhes Mas tô com muita vontade de assistir Porque eu sou fã de Tom Hanks De Meryl Streep E de Steven Spielberg Então Vamos abrir aqui pra ver A luva É sem maiores informações Tem a descrição na lombada Mostrei pra vocês, né E Aqui na parte de trás 2017 O ano do filme, né Lançamento desse ano Aí Fox Universal Dreamworks Então aqui os selos Na parte de trás E A escadaria essa Do pôster Ilustrando a luva Vamos abrir aqui então E vamos ver Como é que é Essa edição Por dentro Todas as edições de hoje Exclusivas Enluvadas Emluvadas da FanDVD, né Aqui então Até Vamos ver aqui por dentro Como é que é Olha só a luz aqui Não é tão boa Deixa eu ver se eu pego Outra luz aqui Me permitam Mudar aqui a iluminação Um pouquinho Pra gente ver Como é que é por dentro Dá pra ver ali Acho que tem Um cenário, né Um cenário ali Agora essas luvas Também com Com O material E Ilustrações internas, né Tem arte interna Nas luvas agora No Brasil O que é muito legal Então Comente aí Se você curte isso Nas luvas terem também Ilustrações internas E Deixe sua opinião aí Nos comentários Aqui Como é que é então Só não tinha mostrado, né Vernizinho Olha ali nos dois Ali na escadaria No título aqui E aqui em cima No nome dos dois, gente Que legal Olha só Aqui atrás não tem nada, né Mas Tá aí na luva É assim E a capa Com os dois aí também Olha só Tá aqui E vamos ver Como é que a gente tá De extras aqui Tem bastante extras aí Olha Out Editorial A sessão De estilo Aqui Parem as máquinas E artes e entretenimento Sobre a música aí, né Será que dá pra enxergar aqui As especificações técnicas Deixa eu ver Pegando minha lupinha aqui Do Jcego Temos inglês DTS HDMI A7.1 E português DTS Digital Surround 5.1 Espanhol DTS HD High Resolution Audio 7.1 Tem formatos de áudio variados aí, né E Lenguagem Português Agendas em Português E Espanhol Tá aí É Bela Edição Bons Boas trilhas de áudio, né E aqui O disco E não temos arte interna Infelizmente Sem A arte interna Nessa época aí Que ainda a gente não tinha Esse tipo de acabamento no Brasil, né Isso aqui Enluvado Mas a luva Dá todo esse toque especial E essa apresentação premium Continuando aí então Agora com Mamma Mia 2 Como é que é o título Mamma Mia 2 A gente não tem como ver aqui, né Porque não tem Nem na lombada, gente Tem o título Completo do filme Eu acho muito bonita a arte Da luva limpa Sem nada Mas Eu acho que Poderia ter Pelo menos O título na lombada Que até pra na coleção A gente encontrar Melhor, né Mas De resto Muito bonita a luva Deixa eu ver aqui Mamma Mia 2 Lavamos nós de novo É esse O título e subtítulo Do filme Ah, claro Tá aqui no estojo, né Tô louco, tô louco Tá aqui ó Lavamos nós de novo Só que quando a gente Guarda na coleção Com essa opção Da lombada Pra lado de fora Isso fica oculto Aqui Mas tá aí Mamma Mia Lavamos nós de novo Ainda quando A Universal tinha Esse quadradinho Com a marcação Do gênero E que ainda bem Que agora não tem mais Isso foi extinto Coisa boa Obrigado Cinecolor Então vamos ver aqui O tempo da SUP Ainda é isso aqui Vamos ver como é que é A luva Como é que é Que temos os vernizes Aqui Na parte Em primeiro plano No cenário aqui Olha só E No deck E lá atrás Então o céu tá Sem Verniz E aqui Atrás não tem nenhum Não tem verniz aqui no deck Na Plataforma essa né Então tá aí Não tem nada escrito mesmo Fica só na lombada do estojo E Vamos ver Como é que é a capa Olha só Versão Cante com Mamma Mia Eu não tinha esse filme ainda Aqui na coleção Gente Chega é muito boa hora Tá aí Vocês já assistiram esse Eu só assisti o primeiro Nunca assisti esse Segundo essa sequência E tá aí uma Cacetada De extras Olha só Canções de cenas escuídas E prolongadas Travessuras Não vou ler nada Não vou ler tudo aqui né Deixar pra vocês aí Se quiserem Dê depois um pause E vejam toda a lista De extras Em termos de Trilhas de áudio O que é que nós temos aqui Nós temos Em inglês Dolby Atomos Olha só Dolby Atomos Português Espanhol 7.1 Dolby Digital Plus Excelente Então pra Um filme Com uma característica Forte aí Musical Cante com Mamma Mia Também inclui a versão Do cinema Então Tá aí E vamos ver Por dentro Aqui Da edição Essas aqui lacradas Por dentro E por fora Justamente por causa Da luva exclusiva Da FanDVD Né E vamos ver aqui Também certa interna E tá o disco Com a mesma Foto Essa Muito emblemática Que tá na capa Também Certo Então Tá aí O Mamma Mia Mostrando pra vocês aí Colocando aqui Agora na luva E partindo aí Pra próxima Edição de hoje Chegou a vez então De Arranha Céu Coragem Sem Limites O filme Com The Rock Né E que tem Essa arte de pôster Também Limpa Dessa vez né Conforme eu falei Tem o título Na lombada da luva Mas de resto A arte É completamente limpa E Né Que a gente sempre brinca Lá na live de sexta A capa Com a imagem Do pulo Impossível Antifísica Mas Que importa né Tem uma arte Muito bonita E Olha só Vamos tirar logo aqui O shrink Pra gente ver Como é que é A aplicação Do verniz Essas luvas aqui Acabaram sendo A gente já mostrou Ao vivo Na live de sexta E agora vocês vão ver aqui Com toda a qualidade Pra ver os detalhes Aí o PC Que tinha mostrado Durante a live de sexta-feira E agora vamos ver aí Olha só gente Olha isso aqui Com a aplicação Do verniz aqui Nessa estrutura Nessa estrutura Do guindaste Acho que é E Aqui nele ali Olha só E aqui Na torre lá atrás Aqui na fachada De vidro também tem Observem aí O capricho Na localização Do verniz Dessa luva Parabéns A Agência O designer Aí da Universal Que tá preparando Essas luvas Com tanto capricho Aqui pra nós Né Vocês reparem também Sempre O logotipo da Universal Sempre alinhado Depois no fim Eu posso mostrar pra vocês Né O alinhamento aqui Dos certificados E Da logomarca da Universal Aqui Deixa eu ver se tem verniz Também Olha só Tem um pouquinho De verniz aqui Bem discreto Conseguem ver aí E Tá aí Vamos ver Como é que é Como é que é O estojo Aqui Olha só E vamos ver Já abrindo aqui Pra que ficar Pra gente ver melhor Né Sem o reflexo Do lacre Do estojo Aqui Vamos ver aqui então Olha só Combina muito bem Tem um foguinho aqui Hein Olha que bacana E combina muito bem Com a luva Então tá aqui Vou dar aqui na capa E vamos ver O que que nós temos Aqui De Especificações Né Os extras Cenas excluídas E prolongadas Com comentários do diretor Dwayne Johnson Personificando um herói Inspiração Forças opostas Fim da amizade Crianças em ação Ou abacaxi O que será que é o abacaxi Eu não sei o que é Eu não assisti o filme Mas Depois vocês me contem aí O que que é o abacaxi E Nas trilhas de áudio Espero que sejam Né Olha aí Tá aí Inglês Dolby Atmos E 5.1 Dolby Digital Em português E espanhol 7.1 Dolby Digital Plus Tá aí 7 canais Em português Sensacional E Agora Vendo o disco aqui Também sem arte interna E vamos ver Aqui os detalhes Aproximando o disco aí Que é a mesma Arte da capa Sem muita variação Nessas edições O que A luva Tá salvando Que é muito Bonita E realmente Com essa aplicação Ganha muito E ganha com uma edição Premium Né E vamos conhecer agora Os detalhes de Jurassic World Reino Ameaçado Uma edição Uma edição aí Que chega Com o que estamos Considerando aí Uma das mais belas Luvas Da Retomada Né Eu acho que Realmente Essa luva aqui Com essa imagem Com os efeitos Que já vamos mostrar aí É candidatíssima A melhor luva Do ano Concordo plenamente Com todos vocês Que estão afirmando Isso aí E já vou mostrar Então Agora Os detalhes Da luva Que é uma luva Panorâmica Observem A arte faz a volta Aqui Tem essa característica De fazer a volta E vamos ver Aqui Por dentro Vamos abrir já Então Essa edição Com A luva Especialíssima Essa Que foi Uma surpresa Essa iniciativa Da FanDVD Né De Oferecer Esses títulos Com essas luvas Especiais Tá aqui então Olha só gente O verniz aqui Faz a volta Né Ele tem A aplicação do verniz Aqui no dinossauro E aqui nas pessoas Aqui que tem o primeiro plano Olha isso E Isso dá um destaque Né Para a figura do dinossauro E Desse plano E lá no fundo Tá A coisa Tá pegando fogo Mesmo Né E isso Então Fazendo a volta aqui E pega A parte de trás Com o esqueleto Aqui né Tem Isso aqui Colocado Como A Parte De ilustração Do Verso Da luva E aqui na parte de cima Também né Isso aqui faz a volta É bem 360 a luva mesmo Tem aqui A parte do topo Com ela A O título em cima E embaixo aqui também Olha isso aqui Aqui eu não sei já Se tá fazendo a volta Se é a replicação Do que tá lá em cima Acho que é a replicação Do que tá em cima né Tirando o estojo Aqui Olha só Inclusive que vem aqui né Olha só Brinque com a Lu Com a Blue Brinque com a Blue Contém experiência Interativa De realidade Aumentada Tá aqui Como a gente não tá Acostumado Até esqueci De mostrar A As outras A outra opção Interna da luva Do Da edição anterior Aqui Mas essa aqui Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Olha só E tem muita sombra Aqui né Acho que A iluminação Não é a melhor Aqui que eu tenho Pra Vocês verem O conteúdo Lá dentro Aí quando chegar Aí vocês Vão ver Vou surpreender Só pra Mencionar Essa opção Deixa eu ver da outra Aqui Eu tinha O lado Não vi né A parte interna Olha só Aqui com As alturas Dos prédios Aqui gente Olha isso Né E aí vai até lá embaixo É 360 Mesmo Olha aqui Dessa aqui Tô voltando Só Pra recuperar As artes internas Que eu não tinha mostrado Dessas outras aqui Deixa eu ver aqui Do Mamma Mia Também Olha lá Eles lá Olha isso aqui Gente Hein Valeu a pena Voltar Que eu vou mostrar Pra vocês O que tem De ilustração Dentro Dessas luzes O depost Tem também Deixa eu ver O depost Olha aqui Né Esse eu já tinha mostrado Também né Então Tá aí Todas elas tem Arte interna na luva Vamos voltar aqui Então Pra Nossa edição Vamos abrir A edição De Jurassic World Reino Ameaçado Que é O filme Que eu também não assisti Da série aí E Tá na minha lista Pra assistir E fechar Todos os Jurassic Parks Jurassic Park Jurassic World Né Nesse caso aqui Vamos ver Aqui por dentro Olha só O que é isso aqui A gente tem Então É a realidade aumentada Mesmo Olha só Faça o download Interaja com o Baby Blue Em três simples passos Faça o download Abra o Messenger Acesse a câmera Escaneia o código E aí ele vai aparecer Com realidade Aumentada Eu acho que é isso né E tá aí o disco Olha só Repetindo a arte da capa Sem arte interna também E O que nós temos aqui de extras Vamos ler Aqui e ver Ajustar aqui Pra ver O Diário Jurássico De Chris Pratt Também inclui No set com Chris e Bryce Nascimento do Indoraptor Confronto no telhado Monstro numa mansão Que começa de leilão Morto por um dinossauro O regresso de Malcom E muito mais Tá aí E as trilhas Inglês DTS XMA Português Espanhol 7.1 DTS HDR HDHR Tá aí Esse aqui Eu não lembrava que Não tinha Achei que tinha A doble átomos Mas não tem Nele Tá então Esse aqui Que Era muito importante A gente mostrar Porque Como a gente mencionou Candidata A Luva Do ano Lá no Prêmio BJC Vai ser difícil Esse ano hein Vai ser muito difícil Esse ano Escolher A melhor luva De 2021 Penúltima edição de hoje Então vamos ver aí Gladiador Que também está chegando Nessa apresentação Inerte no Brasil Lembrando que a gente tem Uma grande edição de Gladiador Já mostrado aqui no canal Há muito tempo atrás Né Isso aqui é de Deixa eu ver se eu lembro Vocês lembram de quando é isso aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Informação 2014 2014 Saiu uma surpresa Isso aqui não tinha sido anunciado Em lugar nenhum Quando viu a gente apareceu Né Apareceu Essa edição de Gladiador Edição especial Em Digipec Quem tem aí Dá o seu joinha Dê o seu joinha Porque essa aqui realmente É muito bonita Né Já postei Várias vezes no Instagram Né Que realmente Esse Digi Totalmente inesperado Com um livreto De lombada Quadradinha Né Gente Só Retomando aí Né Pra quem Eu vou deixar no final aí O link pro vídeo Dessa edição Que é muito bonita Então Lembrando aí Que a gente tem Essa edição de Gladiador De 2014 Com muitos extras Né Com material complementar Aí Muito bacana E Vamos Vamos ver Essa edição agora Então Desse ano Quais são As opções Aqui O conteúdo Controle U The Scrolls of Knowledge Visions From Elysium Topic Portal Tá aí os extras Bônus especiais E essa E essa aqui Deixa eu ver Cadê As opções De áudio E Acho que deve estar dentro Né Tá aqui Explicações técnicas Do filme Áudio 5.1 DTS HDMA Inglês 5.1 DTS Português Espanhol E francês Essas Essas são As opções De áudio Eu sempre destaco O áudio Aqui nos vídeos Porque eu acho Muito importante No Blu-ray O áudio Ainda é mais impactante Ao meu ver Você tendo um bom equipamento Obviamente Né É mais impactante Que a própria imagem Então Sempre nos vídeos Aqui a gente destaca Da importância Para a trilha de áudio Tá aqui Olha só A gente A capa A parte frontal Da luva Com aplicação de verniz Sob a máscara Aqui né O elmo Olha só E vamos ver Como é que é por dentro A gente tem um vernezinho Também aqui ó No nome do Russell Crowe Tá vendo Aqui ó Aqui embaixo não tem Mas ali em cima Tem um vernezinho No Russell Crowe Filmaço hein Incrível Gladiador Assisti no cinema E foi Uma grande experiência Na época Essa capa aqui né Já é tradicional Se vocês conhecem A capa branca Do Gladiador E por dentro Tá aí Um disco Também sem Arte interna Eu acho que é muito legal A gente tem a opção De luva Para edições Que no fim Sem luva Eram tão Comuns né Acabou Que Deu realmente sentido De maior importância Para essas edições Com essas luvas Aqui a gente tem O cenário Aquele da batalha Com Tudo já Em cinzas Olha só Aqui por dentro Dessa Luva Do Gladiador Então Relembramos A edição de 2014 E agora A edição De 2021 De 2021 A versão nova A versão nova Sem cortes A edição Do disco A versão Do filme Que vem nessa edição É a versão Sem censura E eu vou deixar Para explicando Tudo Felipe Fonseca Fez um ótimo vídeo Explicando Essa coisa Da versão Do psicose Vou deixar Vou deixar O link Temos Em português Além de 1.0 Dobe digital Em espanhol Tá aí Legendas em inglês Português Espanhol Menus em português Inglês e espanhol Duração do filme 109 minutos Aproximadamente Então tá aí Filme de 1960 Do mestre Um dos filmes de terror Mais icônicos Importantes Da história do cinema Se não me engano Ele tá Em primeiro Sim Em várias listas Melhores filmes de terror Primeiro Segundo Top 3 Com certeza Na maior Na maior parte Das listas De filmes de terror Internet afora Então Vamos celebrar Essa chegada De psicose Que vem com uma luva Com uma arte Que não agradou a muitos Eu também achei Uma arte Podia ser melhor Porque temos tantas Artes de psicose Mas a que estava disponível Para essa luva Era essa da cortina Do banheiro mesmo Tá aí A cortininha vem aqui Também na lombada Observem Isso tá engraçado Tá divertido E A luva por dentro O que que tem? Aqui gente Deixa eu ver Se eu consigo ver Que difícil É pra gente ver aqui Mas parece ser toda preta E eu não consigo enxergar Ver É cinza né Um cinza É isso É um cinzinho ali É só isso aí Não tem ilustração Aqui dentro E A arte Essa aqui Do estojo Também Não é Uma das melhores Mas teve gente aí Que curtiu também Comentaram lá no site Inclusive Deixa aí o seu comentário Se você curtiu Essa arte psicose Se prefere Outras As dessas aqui Foram que Para essa versão Estavam disponíveis Segundo A Cinecolor Né Tá então Olha só Bem escuras Né E São bem características Desse lançamento Aqui Tudo de novo Né Não vou ler Vamos abrir aqui Para ver Por dentro Tá aqui o disco Aí sim agora Com a cena icônica Né E o fundo vermelho Eu gosto muito Dessa combinação Acho Excelente Para o psicose E Temos Uma capa alternativa Com o ralo Olha só Que é do steelbook Também Que saiu lá fora Vamos colocar Vamos colocar essa aqui Né Eu prefiro Essa do ralo Para Ilustrar O psicose Desse lançamento Aqui Essa versão Tá aí Deixa eu colocar o disco De volta E vamos ver Como é que fica No conjunto A gente gosta muito De comentar né A questão das artes Da apresentação Essa coisa que enche os olhos O colecionador gosta E Nessa aqui Ainda mais Com conteúdo Novo Lembrando que a gente Teve essa edição De psicose Em 2013 No Brasil Também do nada Enluvada Com pôster em tecido Né Teve pôster em tecido O que mais Que veio aqui E Com essa arte Naquela época Essa era a arte Padrão de vários filmes Do Hitchcock Né E tá aqui Essa aqui Inclusive é a arte Do box E tivemos Um card Com Outras né As outras Os outros filmes Colocados no verso Aqui Tá aí Olha só E aproximando aqui Só pra ver Gosto muito dessa arte Desse disco também As duas antes Das bolachas Aí são muito legais E E essa luva Que era maior Justamente pra caber O pôster em tecido Que eu nunca Tirei Então A grande vantagem Do que temos agora É que temos luva E temos O filme Sem censura Vamos recapitular Tudo que vimos hoje Aqui Só pra ver Aquilo que eu disse Pra vocês Das lombadas Então vou colocar Lá do lado Aqui Na ordem Olha só Pra gente ver Essa coisa Da padronização Que tá muito bonita Fica Essa padronização Fica muito bonita Na prateleira E vale a pena A gente Nesse finalzinho Colocar aqui Os espíritos E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes Na nossa Resenha de hoje Tá aí Olha só Que bacana A padronização Das lombadas E nessas edições Então É isso Olha só Todas as edições aqui Mais uma vez Muito obrigado A Fã DVD Pela Gentileza Em enviar Essas edições Pra gente mostrar Aqui no nosso canal E nossos inscritos Conhecerem Certo? Então é isso Se curtiu Deixe o seu joinha aí Deixe o seu like Se inscreva no canal E Era isso Valeu Obrigado a todos E até a próxima